Olá pessoal tudo bem aqui está falando José Fernandes e hoje eu queria apresentar para vocês aqui uma técnica de publicação no facebook onde você vai estar publicando aí em até 20 grupo grupo do facebook se você quiser eu costumo publicar em 18 no máximo 19 grupo ao mesmo tempo e depois do intervalo de 5 minutos faço a publicação de mais 20 e troca de conta e faço isso em várias contas vou fazer isso aqui em uma única conta e procedimentos para fazer só não abusem disso aí porque você pode dar bloqueio tá se você trabalhar com é moderar moderação se não vai ter problema você pode criar vários com o facebook está aplicando essa tática beleza então vamos lá então é porque a minha conta pessoa esse é meu perfil pessoal você pode ver que tá aqui minha foto aqui né é primeiramente se você está iniciando vai ficar aplicar essa tática essa técnica aqui é o seguinte para vocês entender funciona é tem aqui o beat livre se aberta vocês ver meus postos que eu já fiz e o tanto de clique que teve primeiro você não tem nenhum grupo de compra e venda e só funciona em grupo de compra e venda você vai fazer o seguinte vai clicar aqui é é grupo grupos de compras você vai digitar assim vai fazer a busca aqui ou se não vê todos e clique em ver todos você vai aqui tá vendo uma coisa muito importante aqui é você vai clicar em grupo tá procurar aqui onde é que tá grupo grupo aqui a você procura aqui deve estar aqui grupo também se tiver assim se tiver assim você vai clicar aqui que isso aqui te vai rodar em relação à pesquisa ele te dá várias coisas que você procurar você vai clicar em grupos e ele vai te dar essa outra tela aqui só de grupo só tá vendo grupo é vamos analisar aqui presta bem atenção isso aqui é fundamental para sentar entrando em grupo aí e tá esperando moderação claro que todos precisam de moderação não é que eu falo o grupo público onde você vai fazer a publicação automaticamente a publicação vai ser feita não vai precisar de moderação você pode ver aqui já já me deu aqui centenas dezenas de grupo já tá vendo vocês podem ver dezenas de grupo uma coisa também a que eu acho que é legal se está presta atenção também para vocês fazer isso aqui há 90 mil membros esses grupos assim são bom eu costumo de 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 a partir de 10 mil tô entrando aqui tem 90 tá vendo 91 mil 15 mil membros 6.500 membros 5.000 8.000 3.000 tá vendo 10.000 20.000 e assim que você vai fazer você vai entrar eu costumo entrar em 20 por dia você vai solicitar vai mandar 15 mil também você vai mandar aqui vamos lá então é chover mais outra aqui esse de 10 mil também interessante tendo grupo de compra e vende tem muita gente aqui esses grupos são grupos regional e costuma ter muita gente acessando e seguro esses grupos outra aqui também vamos ver que está indo de aqui tem pouco vamos ver aqui outras aqui pra fazer interessante outra coisa interessante aqui é eu tô esqueci aqui de mostrar pra vocês aqui é isso que é muito importante qualquer grupo se vão marcar sempre o grupo a tem grupo fechado qualquer grupo se marcar grupo público porque ele vai estar grupo onde você vai ser publicação essa publicação já vai ser postada automaticamente é precisar moderação do administrador beleza pode ver que feito isso você vai clicando aí entra até 20 por dia não entra mais que isso aí vem também por dia é não faz publicação em tudo faz algumas publicação depois dos dois três dias e faz isso aí se quiser fazer se faz mas não acontece você fazer serão tá já chegar de cara e meter um monte de publicação beleza já entendeu o processo aqui como seria procura grupo de compreensão e pode lá grupo de compra outra coisa que também é grupos brechó brechó lá tá vendo vamos ver aqui olha isso aqui olha só tanto de grupo que tem muito grupo é grupo você vai que ia ser aqui ele te dá uma segmentação aqui grupo de troca não é troca grupo de troca você pesquisa lá também lá 53 mil parte clara vou participar vamos dar uma olhadinha aqui claro grupo público ainda pode esquecer marca só o público também está marcada em aqui a lá 3519 mil isso que eu vou entrar é um caçar mais um aqui grande 21 mil vou entrar é uma olhadinha desculpa aqui tem um negocinho aqui que eu não tô vendo nunca vai ter visto aqui vou dar a linha aqui o que vocês vão precisar aqui é só precisar da da autorização do do criador do grupo em relação às portais que você vai apostar já apostar já faz automaticamente a beleza jogou grupo aqui já também no público tá vendo se publicar já vai publicação na hora já feito isso seja entender o processo de busca de procurar de grupo se entendeu aqui o processo de que é público entender o processo de que é que tem que ser grupo de grupo de compra e venta a sua grupo segmentado específico que não seja grupo com primeiro você não consegue aplicar essa tática aqui beleza feito isso vamos agora a fazer uma postagem aqui vou entrar em um grupo aqui em um grupo meu aqui que eu costumo postar um grupo regional aqui da cidade em um grupo aqui ó você tem ideia olha então você tem alta de postagem que eu vou ter nesse grupo aqui de anúncio que eu tenho esse grupo aqui só para você entender só nesse grupo aqui tem 58 e de uma outra conta minha tem quase 150 publicações nesse desse só só nesse só nesse grupo aqui eu tenho torno de 200 anúncios nesse grupo aqui o mais recente esse aqui ó tá esse é o mais recente vamos lá então fazer uma publicação aqui você vê como funciona vai fazer o seguinte você vai pegar o seu vou usar esse posto aqui de um site meu então vamos lá então vamos lá aqui ó vamos lá aqui ó vamos ver esse texto aqui copiar vou vir aqui em cima se você se você se você já tentou parar de fumar se você já tentou parar de fumar se você já tentou parar de para de fumar e não conseguiu vou deixar assim a cadeia vamos ter aqui ó vou pegar aqui vou deixar vou dar uma melhorada nesse texto vou colar isso aqui vou colar isso aqui eu removo aqui se você já tentou parar de fumar e não conseguiu então você precisa ver este vídeo agora urgente urgente e aí eu vou e aí e aí e aí e aí Lá não Lá Agora aqui, vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Gente Vou pegar aqui o texto do artigo Vou adicionar uma imagem Já tem uma imagem aqui Já baixou a imagem, tá? Vou soltar a imagem aqui A imagem vai carregar Ou seja, como é simples Depois você tem os grupos aí É porque eu tô fazendo o vídeo aqui Mas isso aqui é bem rápido pra fazer Aqui, ó Se você já tentou parar de fumar E não conseguiu Então você precisa ver esse vídeo agora Tem que fazer aqui agora Comente 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 Eu quero Parar de fumar Eu quero parar Eu quero parar De fumar Agora Vamos fazer o seguinte Vamos deixar ele aqui preso assim E assim Agora Vamos ver aqui agora Clica aqui 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 Como a gente Eu quero Aqui, ó Se liga só Presta atenção aqui, gente Como a gente É Como a gente Eu quero parar de fumar E Marque Seus amigos Beleza Feito isso, agora vamos aqui Aqui você adiciona zero Tá, adiciona zero Agora vamos aqui no Beachly Vou pegar o link aqui, eu ia mandar esse post aqui Mas não vou mandar não, vou mandar direto pra página de venda Deixa eu pegar aqui o endereço do link Copiar o endereço do link Vamos ver aqui de portal, vamos botar Post Eu quero Post eu quero Esse vai ser o parâmetro, post Eu quero Agora vamos aqui no Beachly Vamos botar aqui Eu quero Parar de fumar Eu quero Parar de fumar Beleza Deixa aqui, salguei Aqui ó Vamos ver se tem grátis aqui Cadê a página de venda Vamos ver aqui Não, não tem nada de grátis aqui Beleza, vamos copiar o link Copiar Vamos ver aqui Adicionar o link aqui dentro agora Isso por exemplo, já aceitaram a solicitação aqui Que eu mandei, tá pessoal? Você vê, eu mandei agora pouco Já aceitaram já Clique aqui Aqui E Veja o Vídeo Agora Não, não gostei aqui não Deixar assim Agora Agora Deixar assim Beleza, vamos lá entender aqui Você vê o processo aqui, tá vendo o texto Se você já tentou parar de fumar e não conseguiu Então você precisa ver esse vídeo agora Já adicionei uma urgência já Aqui, escrevi mais um post Adicionei aqui o comentário Eu quero Porque eu quero Porque quando a pessoa digitar Eu quero E só automaticamente Esse post novamente volta pro topo E quando ele marca um amigo Ou seja, ele tá levando o meu post Pra um amigo dele Já lendo mais tráfego ainda Pra minha página de venda Beleza? Então o post seria esse aqui Tá aqui o link Beleza? Para de fumar e traga a sua vida de volta E o cara vai clicar O cara vai Isso aqui vai Já vai impactar o cara Agora vem a parte Que a gente vê Que é o intuito do vídeo Você vai clicar aqui Isso só aparece Se for um grupo de comprimência Se for se você for um grupo normal Você não consegue Fazer isso aqui, tá? Feito que você vai clicar aqui A clica Nessa tabelinha aqui Vocês podem ver agora aqui Deixa eu baixar um pouco aqui agora Vocês vão ver quanto grupo Que eu tenho aqui Olha só Olha a linha aí Vocês estão vendo A quantidade de grupo Que eu tenho aqui Você tem ideia do poder de tráfego Que isso aqui consegue gerar Muito tráfego Tráfego mesmo Só trabalho com moderação Para não ter problema Aí de bloqueio E depois vim dizer que Ele foi culpa minha Expliquei errado aqui O método Isso aqui funciona pra caramba E com o único posto Conseguir fazer sete vendas, tá? Beleza? Vamos lá então Aqui Vamos marcar aqui então A 37 mil membros Grupo público Quando eu fizer a postagem Automaticamente o grupo Vai ser esse posto Vai ser publicado lá Cliquei em 37 mil Membro 2 Fechado Não vou publicar Isso aqui tem pouco 6 mil não vou publicar 21 mil vou publicar 48 mil Membros Vou publicar Público 22 mil Membro Vou publicar Vocês também que está contando Aqui em cima Tá vendo? 8 mil vou publicar Só em grupo Grande agora 29 mil 25 mil Vamos subindo 31 mil Vocês podem ver que é tudo Público Tá vendo? Público Público 20 mil É Vamos subir mais aqui Cadê? Fechado não quero Esse aqui também não Esse 22 mil eu quero Esse tem 132 mil Público Tá vendo? 32 mil público Ele está contando aqui Vamos lá Aqui então Mais Procurar mais aqui Público 22 mil 46 mil Já estamos com 15 21 mil 27 mil Público 134 mil Membros Olha só É gente demais Vamos lá Vou caçar aqui Já está em 18 Vou deixar 18 Tá? Vou continuar Você pode ver Isso aqui Já selecionei 14 É 18 O grupo Tá aqui O meu post O que é que eu vou fazer Para me publicar mais tarde Vou pegar isso aqui Vou copiar Todo isso aqui Vou abrir aqui Um bloco de nota Vou deixar isso aqui Guardado Deixa aqui guardado Para que eu venha Mais tarde Utilizar novamente Se eu quiser Eu entre em outras contas E faço a publicação Novamente Feito isso Vamos publicar agora Para vocês ver Publiquei Se você espera Ele vai publicar E como vocês podem ver Acabei de publicar Em 18 grupos Agora vou dar um intervalo Em 5 a 10 minutos Vou publicar Em 18 grupos Ou seja Não precisa estar pagando Por programa caro Entendeu? O software é caro Ou mensalidade mensal Por uma coisa tão simples Você pode ver aqui Está aqui publicado Aqui Agora vou Vocês podem ver aqui O bit.ly Está vendo? Agora Você está vendo aqui Está aqui Mas a gente vê isso aqui Agora vamos dar uma olhadinha Se funciona De um outro post Que eu fiz Vamos aqui Vou descer aqui Para emagrecer Que eu fiz Vamos descendo aqui Agora vamos procurar aqui Desculpa Aqui tem muita É tanto link Que eu tenho aqui Sem entender É muita coisa Que tem aqui dentro Esse bit.ly Isso aqui Guia de remoção de tatuagem Não tive sucesso Teve bastante clique Mas não teve venda 471 clique E não teve uma venda Usando essa mesma tática Tá? Vamos descer aqui Essa aqui É funil É um funil Que eu tenho No facebook Usei com o manichat lá Vocês tem ideia 724 Usando a mesma tática Tática Aí Você está vendo Que funciona Aqui mais Vamos lá Então mais Isso que é digital Isso aqui não Isso aqui é de youtube Aqui ó Isso aqui Foi de magra Isso aqui Que me gerou Sete vendas Tá vendo 1424 Eu fiz esse aqui E fiz outra Que tem aqui embaixo No mesmo dia E em dois dias Me gerou Sete vendas 1424 1424 Clique Preciso ver que funciona Essa tática O outro Tá aqui Pra baixo Mais dois Tem aqui Pra baixo Deixa eu achar Aqui Acho que eu passei Direto agora Deixa eu subir Pra você ver Que realmente Funciona Pessoal E venda Cadê esse negócio Foi a dieta Do 21 Chegou embaixo Cadê esse danado Estava aqui Agora há pouco Aqui 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 Essa aqui Não Aqui Tá aqui Tá vendo Aqui A dieta Do 21 Fiz essa tática Aqui Foi de 19 De abril Tá vendo 707 Clique Gerou Boleto E teve Uma venda Só A outra Tá Então tá Por aqui Perdi Sei que foi Duas De 400 E poucos De 700 De 700 De 400 De 400 Clique Vamos atualizar Aqui Se já Teve Algum Clique Aqui Já Já Teve Um Clique Tá vendo Já começou A ter Clique Já Tá vendo A referência Aqui A Facebook Tá vendo Vocês Vê Que Funciona Já Começou A ter Clique E Isso Vai Ficar Lá Agora E Se Alguém Comentar Eu Quero Automaticamente Esse post Vai Subir Pro Topo É Só Deixar Ela Rolar Aí Você Já É Uma Simples De Simples Você Pode Publicar Para Qualquer Projeto E Rapidão Você Consegue Aí É Esparar Seu De Afiliado Beleza Interesa De Vocês Que Deu Joinha No Vídeo Aí Para Que Vem Ajudar O Canal E Eu Trago Mais Novidade Para Vocês Beleza Grande Abraço Tchau Tchau E Até A Próxima Tchau 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 Tchau